E aí, Vila do Faveiro! Decide de uma vez Pra gente começar Com quem vai ficar Pra gente começar Pois amores Quem aqui no Tio não vai pra chegar em casa? Joga o bracinho pra cima, só que vai chegar daquele jeitão Pois amores Só oito, dez da mania em casa Joga o bracinho pra cima Pois amores, se vão O Gaia tá de volta no Faveiro! Gaia Sound Eu vou te acontecer Já estamos na área! Passa e volta Larga a tela Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você vai se convidar Me deixa maluca Assim que vai Rádio a paciência Pra ter que te amar Eu não tenho Todo tempo Pra te esperar Pra cima! Então se decide Logo Com quem vai ficar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O rock começou! Convocação confirmada Do técnico Pelo amor de Deus Vem nós! Putaria rola Se a tropa tá aí Tão por certo Chove pera Joga! Pica delas Não caia Fica tranquila Com a Zero, zero, onze A formação da sexta-feira Geral atacando É uns comedor de mães O Max é o campeão O divoto da região O cara chama na xinxa Joga! Se quer cair com o popô Novinha Não caia Já que você duvida Joga! 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 Tima certo Depois do baile Tima certo Depois do baile Tima certo Depois do baile Gayação Gayação Alonjague E companhia da patroa Caronho Patro Carlos Tá chegando também A segunda cavalgada Na fazenda São Doutor Primeiro de dezembro Organização do Ceará O Micó O Navila do Favelho E quem toca É o caminhão Pesadelo Nasci sozinho mesmo Que se foda O amor Que se foda Que se foda Que se foda O amor Que se foda Que se foda Que se foda O amor Que se foda Que se foda O amor Que se foda O amor Se germina Como a gente Jotar Ele queria Me prestar Se me tromba Não vale Vai ter que misturar Mas pro Elipo Eu vou solteira Pro Beg Eu vou solteira Pra ruim Eu vou solteira Minha pressão Lota Eu vou dançando Sem você Só como o vento E a chuva Tem um pouco Amor Nem dá pra ver Eu danço Danço Sem você Eu vou dançando Sem você Incrível O Gaia Sound É perfeito Eu danço Eu danço Sem você Eu danço Eu danço Eu danço O Do Jeitama Do Jeitama Dança 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 Com a mão Do sincron Com a mão Você só lança Dança 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 Mimigo Antônio E a Antônia E a sua família Um forte abraço Eu vou dançando Eu vou dançar Dança Eu vou dançar Eu cheguei aqui três horas Tá mais trucada Isso não pode acontecer Deixaram o morro Sentar e as crianças E agora Que só o danço é esse Que só o danço é esse Joga lá pra cima Essa mãozinha E joga lá pra cima Só quem vai amanhecer Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Ali Marcos Bora Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cidad Pedindo piques pros cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cidad Todas viciadas em cidad Todas viciadas em cidad Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em cidad Pedindo piques, puxaraquinha, bigote O responsado pela luz pode apagar tudo A partir de agora é putaria no escuro pas da xaraquinha, xaraquinha, xaraquinha 恩! E aí, e aí! O que é que é? Adoro! Pode crer? Foi triste alguma coisa? Eu não! É doido! Oi, oi, oi! Nunatinho! Ei! O Gaia Saude tô sem acreditar Brutalidade tô sem acreditar Arrastar até a mãe do meu amigo Arrastar até a mãe Arrastigou! Quem é? Nunatinho arrastou! Arrastigou! 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 Arrastar até a mãe do meu amigo Arrastar até a mãe do meu amigo Mas gosta é da coroa Mas gosta é da coroa Mas gosta é da coroa Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa O Gaia Saude tô sem acreditar Brutalidade tô sem acreditar Ele é muita onda Arrastar até a mãe do meu amigo Arrastar até a mãe do meu amigo Arrastar até a mãe do meu amigo Eu tô no Gaia Saude e vou te passar visão Brutalidade do Pará e vou te passar visão Vai lá o novinho Brasão, Girinarro do Renato, do Piseiro, o Tio Nigarimpeiro, o Rebigo Jean, a Inara, a Lou Galera E a música da festa da Arena do Henrique, agora Bebigo Nato, da Granja e sua família só curtindo Gaia Gaia Saldi Bebigo Niko, um abraço também pra você, Niko E um incrível Gaia Saldi vai botando pra endoidar Bora aí DJ, bota pra estourar Endoida aí Ricardo, onde esse maluquinho? Endoida aí cowboy, DJ Ferro B É a tradicional festa da Arena do Henrique É a tradicional festa da Arena do Henrique É a tradicional festa da Arena do Henrique Versão da Arena do Henrique ficando lotado de bunda a bunda É o Gaia na Parapá Gaia Saldi É a nossa vez Gaia Saldi Tradição é tradição Se liga aí povão Tô falando dessa festa que arrasta a multidão Trofilha O Palmeiras e o meu parceiro Alexi Wellington A Luka O Palmeiras e a família na organização Essa festa é a pressão Jânio, a Jaque e o Carlos Pressão E a Patroca Eu hoje é rock Pressão tá sabendo que é aniversário da Jaque hoje Tudo por conta dela Joga, 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 joga Vai Marcos E a galera do Alegre e o parceiro Nigo A Mocinho, o Delto, o Júlio, o César, a Rose, o Henrique, o Paulo e a Luciana Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos nessa Dinho que a galera quer dançar Ele é quem faz as paredes tremescerem Agita a galera Gê, Gê, teu prêmio Ganha sound Como é que é? Aqui no Gaia, né? Gaia, saúde! Agora a música foda E aí você? Não faz sentido Não faz sentido Tantos casais se divertindo E eu aqui te esperando Vou encontrar um novo amor Que faz sentido E faça sentido E faça sentido O nosso grupo dos Cachaceiros É o Robson, Davidson, Hendrick Para Emerson Estou aqui E aí, Ricardo Vou tocar pra você Gaia, saúde! O animal! Quero ver! Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou Do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia me abandonar Me deixar sozinha e me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Confesso que vou chorar Já já tem o Prime Deu outra chance ao meu amor Depois do Velho vem Eu vou te deixar Se tua amante não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me resolveu e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, rodar Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Pra galera do Pai Sandu Que tá aí com a gente hoje Põe a paz O Vasquinha do Clube do Rimo Encontramos Tá ficando daquele jeito Arena do Henrique A grama de medo de errar Tampouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Se você me chama Tá pronto, vem, meu zé Se me liga, eu já quero te É gente de todo lugar hoje Tudo o lésbio vem querer Canta! E eu só Canta pra mim Nem as estrelas Pode querer E como o seu olhar Vou gritar Não vou dormir Que te desejo Você é o meu Pai perfeito 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 E aí André Valeu! Põe Já faz um tempo Que eu queria te dizer Não tenha você Virou desequilíbrio pra viver Tem razão Que não venceu Meu status de apaixonado Será que vacilei Naquele dia Que eu me entreguei Pra você Me abraçar com todo o carinho Seringão Toda a galera do Seringão Não existe isso Nemigo Bené O Thiago Cabelinho E o Mixi E a sua tropa E fudeu Só dessa música Lembra você E fudeu Só dessa música Lembra você Era você Que pena que a gente se perdeu Olha que você não pode perder A segunda cavalgada Da Fazenda Santo Antônio Dia 1º de dezembro Organização do nosso parceiro Ceará Também o Bicó Da Vila do Faveiro E quem toca É a aparelhagem Caminhão Pesadelo Vai ser o maior sucesso Queria te dizer Não ter você Irão dizer que liga Para Jânio Para Jânio Para Jânio Está do lado do patrão Esse é patrão Patroa Carol Santiago Incrível Gaia Saúde Administração Carlos Pressão Mas você só quer cantar sua vontade Meu amor Isso foi tudo pra mim Eu não vou nada pra você Vai, diz porque meu coração Não consegui te esquecer Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei 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 Família Corpo Que se foda porra Tudo eu vou tacar Vai, vai Que se foda porra Tudo eu vou tacar Toda você Que se foda porra Tudo eu vou tacar Toda você Joga lá pra cima Essa mãozinha Dali, 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 dali São amores que vêm São amores que vão São amores que perem Que matam, mas toca o cloro Quem sabe Onde os amores Hoje no favelho No manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Há mensagem Nós estamos De tudo o que vivemos São amores que vão Enquanto tudo É a música Fiquei logo pra ele Mas deu fora de área Falei com meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo o que vivemos Que pena acabou O amor que vem No domingo Lá no baileiro do carnê E eu vou tacar Por lá Detonando muito som Junto com a banda Zero, 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 zero Joga em coração O amor que vem Toma, 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 toma Toma, gira Alô, marco Óscano Não Não me ligue O gado, o favelho, o lucas, o ítalo, o Fabrício, o Davi Aí está E aí, Raimel E aí, Raimel É o som do nosso animal Gaiação 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 O que ele fosse Terceiro desfile da Carol São Verão Lá no baileiro do Carleiro Próximo domingo agora E você que lá no nosso convidado especial Pela primeira vez Tem a banda zero, zero, sete E o seu DJ Rigado vai estar lá Detonando suas melhores Você já riscou Você não pode perder Baileiro do Carleiro Me sinto Meu amigo Rayan Railã O genio Mago Ibaran Um abraço Beleza Vamos começar Passei a noite pensando E quase que não dou E lá pra derrubada Por ela sentando É um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Joga e se contrai Tira a calcinha Amor Vai, vai Passei a noite pensando E quase que não dou E lá pra derrubada Por ela sentando É um absurdo Senta, senta Sarra, sarra Minha amiga Rogério E a primeira dama Lá no festival do açaí Na Vila Mocho Herança Tá aqui com a gente Valeu Vai, começa Vai, olha pra trás Vai, olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Olha pra trás Vai, vai 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 pra trás Alô, filho de Marcelo Vem nos abraçar Ficando lotado Daquele jeito Arena do Henrique Vem se ar Bastei a noite pensando Vem correr assim Eu quero abraçar Papai Alô, meu grelo E chorou Vem meu rosto Vem meu rosto Só preciso de um dinheiro Só preciso de um dinheiro Só preciso de um dinheiro Pra comprar um pé O leite das crianças E o morto da mulher O resto é só fé Só fé Menos de mulher Menos e encerro Vem meu rosto Menos e oferecer Menos e oferecer A nossa espera no pisão Menos e oferecer Menos e oferecer Que morrinha é essa gás que vai mexer pra tua mente E vê ela pro quarto Depois com pressão ela gemia no ouvido Que delícia, que impressão E ela chegou envolvendo com a citada diferente Que morrinha é essa gás que vai mexer pra tua mente E vê ela pro quarto E a galera chegando junto Chega a lista, que impressão Baby in the sky Maybe the world's going Maybe on the top side Come baby get up, baby get up Baby in the million miles Come and run me through the sky Sometimes I'm gonna be together Tanta rajada Chama Exame dança e quem não sabe Só balança, bebê Estourou, menino Cheio de pisadinha Vem, vem, vira te ama, luca Começando no Faveiro O capitão tá preparado e o navio já vai zapar Vira logo sua roupa, minha gima começa O mapa já tá matando Chama na xinxa Localização Chama na xinxa Tá vengando no seu corpo, cheio de purudezão A rota já tá traçada e a marinha não descobriu Onde ninguém vai fundar esse navio Tô piratinha maluca, vou chegar no ponto G Com aqui no Gaia, toca tudo Gaia Sound Não vai se arrepender Do que que se envolver Do que que se envolver Não vai se arrepender Não vai se arrepender Do que que se envolver Do que que se envolver Não vai se arrepender Se arrepender Do que que se envolver Do que que se envolver Não vai se arrepender Do que que se envolver Do que que se envolver Do que que se envolver Eu conheci uma americana lá nas praias maranhenses Tomava o original da pegada diferente Eu tô do malvadão, levei ela pro meu E na hora de uma mão A gata do beco E pra resolver A gata do beco O amigo Pé Sonjo O amigo Pitoco E o Guete A gata do beco Ei garçom, traga mais original Ei garçom, carota de quarenta Janta do manha americana Vem falar em mim Você tá gostosinho no meu Eu tô do mal Bota pra tirar Vem Vem talking away I don't know I'm saying I'll say it anyway Today is animal day Chama que hoje é dia de partir pra bagaceira Pegar o sol com a mão e não tem hora pra voltar Dia de zoar, tomar pitu e fazer besteira Ligando pra nada eu vou me dematelar Chama que hoje é dia de partir pra bagaceira Pegar o sol com a mão e não tem hora pra voltar Dia de zoar, tomar pitu e fazer besteira Ligando pra nada eu vou me dematelar Minha galera das cubitinhas vão chegando juntinho hoje com a gente Hoje vai ser putaria Vamos juntos A festinha tá alantada Hoje vai ser putaria Fizeram do... Não para junto Rogério, 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 Rogério Tô tudo, tô tudo, tô com vontade Minha gostosa me chamou pra ir na base A noite toda o clima que tu morda Fica com o botão Ele o pituco E a primeira dele Que é o Maia Ela já tá afim de rock hoje Fica com a mão e não vai no pacote Chegando assim, vamos ver É aqui Segura, meu povo Ganha saúde Vai, é Guilherme Silva Tira o patinho Segura que eu quero ver, meu irmão Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só balada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me... Chama da xixi da bala Ontem passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Desei até que ia me bloquear E quando bebe, fica louca Quer beijar na boca É no papai que você vai sentar Três, dois, um, já Você tava louca, mente pra mim Fingei que você tava louca, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que não conta Desse nosso jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar Por isso que a galera gosta do ganhar Porque é diferenciada que toca daquele jeito, né Rogério? Você tava louca, mente pra mim Foge de mim, a gente jura que eu Ganha a sound Ganha a sound Ganha o seu jeito, mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar com a boca Chega mais! Filho do Piseiro E ao probar do seu Ganha a sound Ganha a sound Se eu bebo o Piseiro e Guilherme Silva E tiro o pé, tiro o pé Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só malar Só me vi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Hoje passada saiu com a boca Obrigado bem, parceiro do ovinho O DJ de vambi, soludo Geraldo Vem, amigo Renato do Piseiro Para Juni, garipeiro O galera do moço Ele fica louca, quer beijar na boca O galera tá aqui no... Ganha a sound Pode crer Ganha a sound É o rapaz que você vai sentar Ganha a sound Que doidão Com uma bomba de birita E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Que doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Doido, 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 doido Doido, 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 doido Chegando do meu rebão da vila Serigão 21 de dezembro Tendo ao mais dela doida Pra passar o rodo O bateuzinho da vila Doidoo, 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 doido Olha, meu amigo, o teatro do tigrinho É, Thiago Passa a plataforma daqui a pouquinho, mano Vamos ver, vai Faz logo o teu vale Gaia Sound Gaia Sound Chama Vai, vai É que ele é de cima E a galera do piseiro vai dançando, vai dançando, vai dançando Gaia Sound A galera que gosta de paredão, bateu a bota no chão Gosta mesmo é de forró, danço forró Curto um banheiro, também ando a cavalo e tomo um velho barreiro Desce, desce, desce até o chão Hoje eu tô louco, pato o tio porrazão Louco, louco, louco de motão A galera vai dançar Arroja, geladeira E a Jaque veio hoje pra curtir o aniversário dela aqui do Gaia A gente do que o meu parceiro Júlio Olha a verdade, meu Deus Esse casal é top Tchau, chapéu Eles quiserem da primeira vez Ser o maior famoso Gaia Sound E hoje estão aqui de novo no Gaia Sound Galera que gosta de paredão Oi, mulher, o que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Pra você tá suco aqui, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a cara estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos agora, bate a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Calma na boca Esqueci, garota Rogério Obrigado, galera O nosso tá aí, o nosso tá aí O nosso tá aí Inclusive é o maior sucesso O qual a gente tocou por lá Sempre Gaia Sound Oi, mulher Por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu acabei sentando Tem que meitar que eu achei gelo, Belardo Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos agora, bate a nove e meia Engravidou, vai ter um menino Quem te leva a puma, caminha, sai da vida E olha a sapatinha, sapatinha, sapatinha Tem dias que você faz mais coisas que não me via Muita frutaria, puta Engravidou, que não pela sua perna Pra você de sapatinha O paletinho dos amigos da baixinha DJ Ricardo Galera lembrando que amanhã é um domingo Tem um super pingão aqui pra você Na arena do Henrique E pra você que ainda não comprou a sua cartela Tem a vinda aí que eu gosto de fazer o Henrique, tá bom? Amanhã é um pingão pra você Mas hoje na pazina você tá até outro dia Quem te leva como é o caminho A sua isa me dá pra cestinha Ela é sapatinha, sapatinha, sapatinha Tem dias que você faz Com as coisas que não se via Vou dar fruta aí Eu te queria de encher Tinha, tia, tia, tia Tem uma vela pra você que tá cortinha Com o paletinho dos amigos da baixinha Com o paletinho dos amigos da baixinha Com o paletinho dos amigos da baixinha Me maquetando Me maquetando Me maquetando Me maquetando Me maquetando Vou te levar pro mau caminho A vida vazou que estou com o lindu de dren Tua pé vem cavixão Tá malhando Tá gostosa Tá fazendo academia Hoje na fazenda você tá pelo meu dia Mas hoje na fazenda E ela vem toda na frente Tipo tira da Pandora Tirando meia rola da cara Da Disney joga pro Mexa lá em porta, só pega a porta E a galera da vaga, dança, dança O problema é que essa morena da Pan No meu sistema, coração cortou sem furo Até faz eu repensar o meu lema De sempre com nove Olha o garra e a gente Tem muita coisa que vagabundo O problema é que é um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Tinha um lema que tá tirando o meu sono A razão bruta assim não Mas o meu coração tá tudo Meu lema é zero apego Mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos com rospinho Eu nem quero mais Ela chegou de um jeito O que curou inteiro Esse meu psicológico E agora um beco mais Coração do maluqueiro E aí amor, tudo certo e por aí? A prova que tá blindado Nem sempre é desagaz O problema é que é o coração Bicho aqui, o agilha, bicho na área Alô, suricato Pode tá cheio de piranha De opção no bolo O cara tá do Gaia Gaiação Se pergunta ou se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas ruas da bandida Que já mande e manipula Um coração como é que expressa Aturou nesse mestre Faz cabeduras Que são tipo calma Tudo é que se amende No fruto Coração que enlouquece Poder E aí Abelardo Que já mande e manipula Um coração como é que expressa Nossa querinha dos rodeios Dos piseiros Tava quase esquecendo Do gosto Do tia que tenho A cerveja Pura o mal de pé Barilo Eu juro Nunca mais Pura uma aliança No dedo Quero farra E boada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma droga Niga moda o rapar Que eu se enfocava E fez a boca E fez o futeiro Cadê Mas dessa vez Vai em boata Só eu e ela Dez a dez Nem palhaçada Canta Cara, pelo bicho Hoje não vai caber De gente aqui, viu? Melhor com a mar de golpe Que eu não peço Tô curada Se te deixe Sonho Se controla Alô, ferrinho Meu banho do aula Só vem Ali, só na explica a ti Agora é meu love Direto Tô cachorra Agora é meu love Direto Tô cachorra Ai que saudade Que eu tava Dessa vida de solteiro Da saqueirinha Do solteiro Dos desejos Tava quase esquecendo Do boto Do Jack Tênus Da Sevilla Por um nó de febari Eu juro Nunca mais Por um aliançar Eu tenho Quero farra É Flávio Maranhão Chama meu veteiro Olha a CTC Vamos ouvir Pra galera As cabalgadas É cinco da manhã O dia amanhecendo Chama na xinxa Ainda tem Pra Maxi Morrendo O litro de Deus Obrigado Obrigado E aí Marcelinho Procurando área Pra ligar pra ela Pessoa sabendo Que ela não vai me atender Tô na vaquejada Mas com a mente nela Como é que é? O litro de Deus Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena Já comigo vai rolar Eu chorei Eu sei Que suas amigas Estão chamando pra curtir E você tá se arrumando Pra sair Mas você tá se maquiando A tua O que vai borrar Do primeiro gole Que você tomar Quando o Maranhão Começará a cantar E as suas melhores hoje Pegar o celular Mas se tu for beber Não digita Sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Não combina com bebida Se tu for beber Não digita Sabe que saudade Não combina com bebida Sabe que saudade Bora que aquele lugar E você pede E a gente atende Vou tocar uma sequência Sabe pra você dançar bem coladinho Gaia Sound Agora é o animal mais bruto do Pará O grelho não precisa de muito não Só peço a Deus muito a saúde E que ele continue aí nos atrasando Pra que a gente consiga comprar o mé O leitinho dos meninos E o modo de ter mulher E aí Fabinho Uma sequência bem romântica A partir de agora Aqui no Gaia Gaia Sound Saquei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa correria Hoje eu levantei da cama Tomei meu café Um beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão E aí amor, de manhã hoje A vida é de boa Não preciso de muito Pra ser feliz, não Pra conversar Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leitinho das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Bora Jânio que acabou aqui Jânio Hoje eu tô com tua conta Mãe Pra comprar o mé Pra beber Bora Marcos O leitinho das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé Só fé Só fé E aí amor Pra cá, pra cá, pra cá Pra trás Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto Pra matar meu leão do dia Deus abençoe E a mãe da gente Chegando Tá ficando tomado, meu irmão Hoje eu levantei da cama Tomei meu café E um beijo nas crianças Coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão Temos aí a batata frita Coisei com a mulher Coisei com a mulher E também o Guaraná da Nascimento A vida é só fé Não preciso de muito Pra ser feliz, não Só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leitinho das crianças E o modo da mulher O resto é só fé Só fé Só fé O resto é só fé É o crelo E eu já me acostumei Também E é o que? É no mar Chama na X Chama na Niu O dia Pra cuidar de você Mas você não percebe Henrique Faveiro É a pedida Que vive Falando mal Esse sete vai tocar E aí, galera E aí, galera O DJ E aí E aí Pra mais perto de você Vem com o vereador Tá, o ano feitosa 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 Do que me afastar Lá de cachoeira Nunca mais voltar O que eu acho impossível Eita, o ano Mas e se a porta Ele tá no ganha, maninho Ganha noção É melhor a tentar Seu espírito Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais Olha os crias Augusto Avírio Robson Lázaro O Demissão E o Drigui E aí, Emerson Gaiação, team Gaiação Digo falando que eu não ia encontrar ninguém melhor Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a foda Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou das do job agora Esquece não Não é só sua pepeca que tem neve Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um te amo De graça ou pagando Não é só sua pepeca que tem neve Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Não é só sua grande júri hoje Suando de graça Será que vai rolar o pacote por conta dela hoje? Gaiação Pega na conta Pega na conta De graça ou pagando Alô Marcos E companhia do Jânio A Jaque Toda a galera Vamos lá beber hoje Manda mais uma aí Marcos Deus deu a forma pra ti Suas melhores, hein? De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desseguei Já tá ficando lotado Com alguém como eu Bora que hoje é bochecha com bochecha Vigador no vigador Marcos Canoa É o nome da emoção Deve me amar Se eu te pegue Minha amiga o Tip-C Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Oh, 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 oh Irmão, pelo amor de Deus, é só os melhores hoje aqui pra vocês DJ Ricardo Tô ligando só com 2% e com 98 Olha o Cleitinho, e o Lázaro Já soquei a parede uma par de vezes Tem gente achando que sou sem noção Talvez tenha razão Tá ficando bonito Tá sendo chato atrapalhando a sua noite Temer que minha hoje Do lado de cá é só saudade Vou deixar tocar Aí você diz assim, ó Por que que eu fui te deixando ir Foi vacilo não te procurar Caso essa ligação cair E o seu coração acelerar Você sabe onde me encontrar Dia 1º vai ter Gil de Amarques lá na cidade de Carpanema Dia 1º de novembro Tá todo mundo convidado, né? Vem com Gil de Amarques Literalmente as melhores aqui no Favela E aí, olá Você me esperava, né? Prazer sou seu príncipe Cheio de defeito Cheio de defeito E aí, carazinho Quero ir Chamando em Guimbra do Céu Nossa história Você, princesa Agora Será que rola Adicionado, é? Sem final que me diz Só ser feliz Vem aí, Fabinho Quero ser Seu príncipe Encantado Seu eterno Namorado Te acordar com um beijo Meu Só meu Eu quero ser Seu príncipe Perfeito Enquanto a chuva Caía lá fora Só pra você Dançar a colaginha Assim, ó Aqui nesse quarto Eu amava você E aí, vai Então você diz Pra mim Que vai embora Hoje é tocado O meu coração Não consegue entender Oi Eu amo você DJ Ricardo Você Eu amo você E não tô nem aí Foi meu coração Que mandou te falar E aí, Hendrik Um abraço pra você Eu quero dizer Que não vou desistir Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Rogério Falou É, eu tô diferenciando o beijo Rogério Olha meu bem Estarei sempre aqui Porque nesse mundo Eu nasci pra te amar Sentado aqui no bar Tomando uma cerveja Olhando o seu E o Júnior 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 Ao olhar pro lado Eu te vi chegar De mãos dada Com outra alguém Não deu pra disfarçar Vestiu que nem viu Ele percebeu e sorriu A minha lágrima Cai Alô, seu garçom Seu garçom Por favor, traz a minha conta Pra ver tudo isso Ainda não tô pronto Tá doendo em mim Seu garçom Avisa ela o quanto eu chorei Mas também avisa Que foi a última vez Foi a última vez Seu garçom Ei, paixão Frank Lopes Sempre apaixonado Eu vou te amar Por mais umas mil vidas Se você sumir Eu te ajudo de novo Tu é doido, bêbado Volto no tempo Olha o teu coração agora, mano Volto a nascer em nove Canta, bebê O meu portado é pra do Tá sem sua foto A mesa de jantar Agora é só um copo O Ricardo não toca Ele maltrata os corações Canta, bebê Até o meu cachorro Parou de brincar Parece que o tempo Não quer mais passar Eu olho no espelho E não tô pronto Por isso eu quase choro agora E só a vida é tão sem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui Por isso eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te ajudo de novo Eu volto no tempo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente O carazinho falou Ega, tu tá pegando pesado desse jeito Pera aí Oi! E suas amigas estão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa É suas melhores! Porque vai borrar E o Ricardo aí Ou vai pegar o celular Chama o nome DJ Ricardo Se tu for beber Não digita Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida E se for beber É só uma sequência do Gai Apaixonado E já é um bagulho doido A porra Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que Não combina com bebida Bora, bora Naxo, ferinha Se for pra falar Tô voltando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar E aí? Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora Ficando lotado De ponta a ponta Do Favelho Você voltou Vai no final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Vem com o Davidson José Robson Agora Tô Da trova Valeu Quem é louco Entre nós Quem é louco Entre nós E abraçar também Meu verão é a Lota One A Lota One Feito Azul Eu quero me evitar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco Quem é louco Entre nós Sucesso A Fela Santos Vamos O Galera do Baia Os Campeões O Galera já tá na área Um abraço Vamos, Xuxinho Você voltou Um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Mande o sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem No Face Em qualquer rede social Segura Agora tá fazendo frio E você nem aí Cai a madrugada Eu não consigo dormir Esperando você voltar Ivan Macedo Cansei de ficar em casa E parei no bar Garçom Desce mais um aí Que esse modão Eu vou me acabar Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem No Face Em qualquer rede social Mande um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem No Face Em qualquer rede social Mais um do repertório Que machuca Aquele abraço Aquele abraço especial Pra todos os motoristas De aplicativos O telefone toque Eu penso que é você As vezes que é engano E eu não quero atender O que será Que está fazendo agora Manda um sinal Manda um sinal Pra dizer que tá bem Liga a cobrar Pra mim tanto faz Manda um zap Mensagem No Face Em qualquer rede social Obrigado.